Concorrentes, o senhor chegou a ganhar algumas concorrências. O que o senhor reputa ter ganho? A dificuldade das obras? O que foi a razão da Ingevix ganhar essas concorrências? Como eu coloquei aqui, sempre a gente procurou ir em obras que a gente teria algum diferencial. Algum diferencial qual é? Em que eu pudesse ter mais dados da engenharia, já que todo o trabalho da Petrobras de cotação envolvia uma engenharia muito forte, que é um erro da Petrobras. Ela deveria dar o projeto básico para que tenha propostas uniformes. Já que ela não dava, eu procurava aquelas áreas, geralmente áreas ligadas ao setor de gás, onde nós tínhamos um grande expertise e poderia ter uma proposta mais efetiva e mais competitiva. Apesar dos documentos em relação ao pretenso clube, o senhor poderia dizer, então, que havia concorrência efetiva para as obras? Sim. No que se refere à fixação do preço, é a Petrobras que fixa o preço? Não. A Petrobras tem o preço de referência. Então, quando se abre uma concorrência, todos os concorrentes apresentam seu preço e tem um órgão da Petrobras que também concorre por fora. Nós não ficamos sabendo. E esse preço é que serve de referência para o julgamento, continuar, ver se está dentro ou fora do estimado. O senhor quer dizer que a eficácia do pretenso clube era muito pequena em relação aos sertantes? Eu acho que eu deixei claro isso. Essa é a razão, inclusive, do senhor desacreditar? Desacreditar. Muito bem. Quantas empresas no Brasil são aptas a atender a Petrobras? Não mais que 20. O senhor acha que o projeto de conteúdo nacional foi uma das razões para que o agrupamento de empresas brasileiras ocorresse? Sim. Posso até retroagir um pouco o que eu acho importante? Sinteticamente. Sinteticamente. Desculpe que o tempo está passando. Mas, uma pergunta que eu esperava que o Ministério Público ou a Vossa Excelência fizesse é por que nós não temos players de fora do país aqui? Porque os contratos da Petrobras, todo mundo que for normal, não assina. Qualquer advogado aqui presente não deixa um cliente assinar. É um contrato unilateral. Então, quando a gente vê que isso acontece, por que que se assina? Porque a gente sabe que também eles não vão aplicar ou eles vão ter falhas para a gente fazer. Então, estes tipos de contratos afugentam todas as multinacionais. Então, por que que as multinacionais não estão aqui no mercado de 30 bilhões de dólares? Essa é uma pergunta. Por que todo mundo não vem aqui e não faz fila para tentar concorrer? Justamente pela unilateralidade dos contratos Petrobras. Nós tentamos várias vezes se associar com firmas de fora e tivemos que não apresentar proposta porque eles não aceitam determinadas caras. E eu perguntaria objetivamente para o senhor, esses contratos, que o senhor já sabe quais são, da acusação, foram lucrativos para a Engevix? A maioria não. A maioria não. Desses grupos, não. Não. E por que continuar prestando serviço a Petrobras? Hoje em dia a gente já diminuiu muito a carga e procura mercados diferenciais. Hoje, dificilmente, se eu voltasse no mercado, eu cotaria plantas de refino, plantas de gás, porque virou um mercado muito difícil. Iria para plantas diferenciais. Há uma série de documentos que foram aprendidos na mesa do senhor, que o Ministério Público dá muita relevância a esses documentos, que seriam relativos ao clube, lista de negócios, etc. Por que o senhor deixou esses documentos na sua mesa? Primeiro que são documentos recebidos. Depois é de uma... Mostra o poder dos sempre maiores em ter o domínio total. Enquanto a gente senta dentro de uma conversa, eu acho que é para todo mundo poder conversar, dialogar. Quando você já vem com um prato mais ou menos próximo, consórcios pré-formados, então realmente fica um diálogo mais difícil. O senhor, portanto, não elaborou nenhum desses documentos, não? Não, que foi me mostrado aqui, não sei se dentre os aprendidos tem outros que eu elaborei, mas dos que eu vi aqui, não. O senhor usou uma expressão, uma vez só aqui, o senhor não explicou. O que o senhor diz que é um pedágio? O que o senhor chama de pedágio esses pagamentos? É, eu fiz, foi uma vez só que eu usei, tentando fazer uma similidade, que você entrou numa rodovia. Então, você entrou na rodovia, você tem que pagar aquele pedágio. E todas as empresas exerciam isso de uma forma ou de outra. Quando eu falo exerciam, é pelo que eu estou lendo hoje. E, na época, também, todo mundo mais ou menos deixava se transparecer que teria a grande proximidade com esses diretores. Todo mundo era amigo deles, em termos de decisão do que ia acontecer. Mas o pedágio eu uso, que é alguma coisa que você paga para usar a rodovia. Se você vai usar bem, se teu carro vai quebrar, se você vai se matar, o problema é seu. Não tem nada. O máximo que tem é um socorro para te tirar o carro e levar para o início da estrada e você se virar. A pergunta objetiva é a seguinte, o senhor chama de pedágio. Isso lhe trazia algum benefício? Não, não trazia nenhum benefício. Mas eu usava para não ter malefícios. O senhor podia explicar? Isso é muito importante. O senhor podia explicar melhor isso? Quer dizer, sempre atrás desses relacionamentos, existia a grande força econômica da Petrobras em aplicar multas, aplicar o contrato, que se ela quisesse aplicar aquele contrato, não existiria nenhuma empresa viva nesse país. Então, a força desse contrato, sabedor disso, tendo uma garantia que essas aplicações poderiam ser conversadas, era uma vantagem. O senhor se refere aos pagamentos que foram feitas das empresas que estão listadas na acusação, o senhor conhece. O senhor queria ocultar esses pagamentos? Não. E os contratos que os senhores assinaram, que foram objeto de discussão, foram elaborados pelo senhor, pela sua empresa? Temos duas fontes, os do Alberto Youssef, como ele indicava empresas, vinham algumas propostas dessas empresas dentro dos objetos sociais dela. Com o Milton Pascovitch, a gente elaborava. Ok. O senhor Alberto, os contratos vinham prontos? Vinha, a maioria já vinha com indicação do objeto, do que ia ser feito. Ele alguma vez justificou, porque o senhor escrevia que era de puro lobby? Não. Não. Também nunca perguntei. Ok. O senhor também fez uma observação interessante na audiência. A Petrobras é uma companhia privada ou uma companhia pública? Dentro do nosso avaliação, dentro de todas as nossas análises comerciais, é uma companhia privada. E, em relação às pessoas que trabalhavam na Petrobras, o senhor sabia que essas pessoas eram funcionários públicos? Seriam funcionários públicos? Não. Muito bem. No que se refere a esses documentos que foram juntados, o senhor soube da juntada desses documentos, quando foram trazidos ao juízo, os contratos que foram juntados na fase de inquérito policial? O senhor soube da juntada desses documentos? Ah, da que nós enviamos? É. Não, não soube. Foi pedido informações, ó, podemos enviar esses documentos? Pode. Ok. De qualquer maneira, o que é muito relevante, o senhor tinha intenção de enganar o juízo, o Ministério Público, a Polícia Judiciária com a apresentação desses documentos? Eu acho que eu já falei aqui que não. O senhor podia falar um pouquinho, do lado pessoal, de sua família. Vamos explicar como é a sua família, quantos filhos, como é a sua estrutura familiar? Bom, eu tenho, como já foi falado aqui, né, dois casamentos. No primeiro eu tenho três filhos, duas meninas e um menino, sendo que o menino, desculpa, tem 35 anos, mas é dependente da gente e do segundo casamento, um filho de oito anos e um filho de 13. O senhor é casado há quanto tempo? O primeiro casamento foi um... 35 anos e o segundo, 14 anos. Muito bem, eu estou satisfeito. Sério, então algumas perguntas adicionais, só esclarecimentos do juízo, o que surgiram. Eu confundo sempre o Cacimba lá com o Cabiunas. O primeiro contrato foi o Cacimba. Sim, senhor. Cacimba, né? Isso foi em 2003, 2004, isso? Por volta disso. Pelo que o senhor disse, o senhor Milton procurou o senhor depois que a empresa tinha ganho a licitação. Exato. Quem procurou quem? O senhor procurou ele ou ele procurou o senhor? Ele me procurou. E eu não entendi bem, o que ele falou? Que o senhor tinha que pagar um valor? Ou que o senhor deveria pagar um valor? O que foi a... Porque o senhor já tinha ganho a licitação. Já tinha ganho a licitação. Qual foi o conteúdo da conversa que levou à contratação? O conteúdo da conversa que ele me trouxe foi, eu me proponho acompanhar esse contrato junto à diretoria de serviços. Então, te ajudar em qualquer problema que o senhor venha a ter, te ajudar em qualquer reunião que o senhor precise, que tenha dificuldade, por acaso, de marcar, de, se o senhor tiver algum aditivo, te ajudar a levar esse aditivo. Então, seria um trabalho típico de lobby em que ele veio me oferecer. Mas o senhor mencionou anteriormente também que ele teria dito, e aí o senhor me corrija se for o caso, que teria que pagar para ficar bem com a Petrobras, com outras pessoas. Seria recomendável que eu tivesse esse tipo de assessoria para estar bem com o cliente. Que teria que pagar a ele para ficar bem com o cliente? É isso que ele falou? Sim. Porque, assim, voltando àquela questão, não fica claro para mim, senhor Gerson, o senhor estava pagando lobby ou o senhor estava pagando dinheiro para pagamento de propina? Eu estava pagando lobby. Por que o senhor respondeu, então, na pergunta que foi feita aqui pelo advogado, que os partidos políticos teriam utilizado a Petrobras se o senhor estava pagando um lobby? Porque estes lobistas conversavam com os partidos, e está claro em todos os relacionamentos com o cliente, que existia uma forte presença política junto à Petrobras. O senhor Milton disse ao senhor que o senhor precisava pagar o lobby dele também para ficar bem com os partidos políticos? Com o partido político. Com o partido político. Ele falou isso para o senhor? Sim. Em nenhum momento ele sugeriu que estes valores seriam destinados, então, a agentes públicos ou agentes políticos ou ao pessoal da Petrobras? Não. E o senhor Alberto Youssef também não? Também não. Em nenhum momento ele mencionou que estes valores seriam... Só com a origem do senhor Alberto Youssef foi a apresentação de um deputado, O senhor concluiu que o dinheiro era para os políticos? Ficou mais fácil de induzir que poderia ter essa influência. E do senhor Milton não ficou claro também essa situação? Não, porque nunca tive com nenhum representante. O senhor sabia que o dinheiro ia para o pessoal da Petrobras ou não sabia? Não. Não sabia? Não sabia. Esse tipo de intermediação lobista, esse da Cacimba foi lá por que ano que foi, mais ou menos? Em 2002, 2003. E esse tipo de intermediação com esses lobistas, a Ingevix fazia antes também, nesses anos? Como eu já falei, sempre no nosso área é comum ter pessoas que se relacionam, seja na área de siderurgia, seja na área de celulose papel... Mas com empresas públicas ou com órgãos públicos? Nós trabalhamos muito pouco com órgãos públicos. Na engenharia não era necessário, em obras passou a ser necessário. E fora a Petrobras, tinha a intermediação desses lobistas com outras empresas públicas ou órgãos públicos depois de 2003, 2004? Não. No meu caso, não. No caso da Ingevix? Não. O senhor mencionou essa obra desses cascos aqui, que foi mencionado. Isso está relacionado com o estaleiro Rio Grande? Sim. Esse é um contrato com a Petrobras ou com a Cacete Brasil? Desculpe a minha ignorância na pergunta. Não, tem os dois. Então não é ignorância. Tem um contrato com a Petrobras Holanda, que é uma empresa PNBV montada com esses três sócios, mas a Petrobras, que contratou os oito replicantes. E com a Cacete Brasil, teve três navios-sondas. Então são dois contratos diferentes. E mesmo para esses contratos, foi também contratado o serviço do senhor Milton Pascovich? Sim. Tanto da Petrobras como da Cacete Brasil? Sim. E ele faria lobby com as duas empresas ou com uma só? Com quem que seria a pessoa com quem ele trataria isso? Provavelmente com o mesmo grupo que apoiava os trabalhos dele dentro da Petrobras, na mesma área. Porque essas pessoas estão envolvidas nesse programa também. Mas o senhor não sabe quem seriam? Não. E esse... tá. Voltando lá à questão do... O senhor mencionou o deputado José Janene. O senhor teve algum outro contato com algum agente político em circunstâncias similares? Envolvendo esses contratos da Petrobras ou essa intermediação dos lobistas? Não. O senhor mencionou lá do... As conversas das empreiteiras, não é? Que haviam a definição dessas preferências. Eu mostrei aqueles documentos. Nessas definições de preferências, teve... O senhor se recorda de casos que a Ingevix tem abrido mão de concorrer por definição dessas preferências? Não diria aberto mão de concorrer. O que que teria é que dentro dessas preferências eu procurava exercer. Lógico, quando eu não optava por uma preferência, eu estava abrindo mão, né? E nas preferências que ficaram com as outras empresas, teve alguma listação que a Ingevix participou? Tenha participado mesmo assim? Que o senhor se recorde? Teve pelo menos duas concorrências em que não se chegou no acordo e que eu participei. Que foi a UFN3 e Cabiunas. Aquelas que houveram acordo, mas a preferência definida foi para outra empresa, que não a Ingevix. A Ingevix concordou, as preferências ficam com essa empresa. A Ingevix chegou a participar dessa concorrência? Eu acho que numa série em consórcio com a UTC, com a UTC liderando, eu dei um apoio de engenharia para a UTC fazer a proposta. E a UTC ganhou? Não, eram propostas em que ela iria concorrer junto com outros que teriam preferência. E essa proposta daí, ela era previamente preparada para não ganhar, então? Se a outra empresa tinha preferência? Deveria ser assim. Mas teria que ser muito bem preparada, porque sempre existia o risco de ganhar. O senhor mencionou do contrato com essa empresa do senhor José Adirceu. Eu não sei se entendi bem, ele faria uma espécie de lobby, então, no exterior, é isso? Exato. E algum negócio foi fechado com essa... Infelizmente não. Com a decorrência do lobby dele? Infelizmente não. Quanto tempo durou essa relação contratual? Não mais que um ano. E ele foi contratado ele mesmo, diretamente, pessoa física? Não, a empresa dele. Não, a empresa dele, JD Consultoria, alguma coisa assim. O senhor lembra quanto foi... o senhor mencionou que foi um contrato ou dois contratos, isso? Não lembro. Posso verificado. Como que foi calculada a remuneração dele nesses contratos? Não, esse ele pediu, primeiro, um valor. Olha, vou chutar um número, 700 mil reais. Para fazer a apresentação, viajar com você e seguir esses mercados. Eu aceitei Peru, Cuba, que a gente tinha uma... No Peru, já tinha uma empresa atuante bastante forte. Ele ofereceu o México também, mas o México nós tínhamos um outro sócio lá e temos uma empresa operante no México, então eu nem aceitei nada referente ao México. Mas quanto foi o contrato, o senhor não se recorda? Hein? Quanto foi o contrato daí que foi firmado com ele? É, coisa nessa... entre 500 e 1 milhão de reais, não mais que isso. Isso foi pago num ano só? Sim. Mas não lembro dos valores. Mas para esse tipo de serviço. E depois, se tivesse êxito, teria uma comissão. Mas mesmo assim não teve êxito em nada? Não. Eu não sei se entendi bem, o senhor chegou a viajar com ele? Sim. Para o Peru, que o senhor me ajudou? Sim. Uma vez, duas vezes? Uma vez. Outra viagem ou só essa? Só essa. E esse 1 milhão que foi contratado, ele tinha a relação... Não sei se foi 1 milhão. Ah, sim. Desculpe. Esse valor que foi contratado, ele tinha relação com algum contrato em vista? Era um percentual de algo? Não. Era abertura de mercado externo. Tem um processo aqui, eu vou pedir escusas à defesa, mas tem um processo em que existe uma apuração de relacionamentos dessas empreiteiras com a empresa do senhor José Dirceu, mas aqui realmente é um processo que não foi... ainda está sigiloso, não foi aberto à vista da defesa. E tem uns documentos que até trouxe aqui desse processo, mas assim, eu não faria indagações se não... como eu não abri antes para a defesa ou... Excelência, não há problema algum, na medida que a disposição do próprio acusado é estar aqui para esclarecer todos os fatos a vossa excelência do Ministério Público. Não há problema algum, depois, eventualmente, nós gostaríamos de ter acesso, mas nesse momento, por favor. Eu vou até... é que eu não liberei antes, é que eu não saberia se chegaria a ser necessário. Não, por favor. Mas eu faço as perguntas e, de fato, eu vou levantar o sigilo desse processo, em seguida. Acho que não tem como não fazê-lo, não é? Tem um contrato, então, nesse processo, que é o 508-56-2356, que eu vou lhe mostrar aqui. Já tem um erro nesse contrato, né? Esse contrato foi apresentado pela própria empresa JD, então, eu não... Não, eu digo que já tem seis meses, começando em 2 de novembro de 2009 e terminando 1 de maio de 2011. Então, já tem algum erro, mas eu acho que o que é válido é os seis meses. Mas, o senhor se recorda, é esse contrato que o senhor assinou? Sim. Consolido o seu nome? Sim. Assessoria institucional para o mercado americano e africano, latino-americano e africano. Essa assinatura é sua aqui? Até lá, sim. E esse contrato, afinal, ele tinha seis meses ou ele tinha essa duração de 2009 a 2011? Não, acho que é seis meses. Mas o senhor não se recorda, tá? Não, garanto que dois anos e meio não era. É algum erro aí. E aqui fala o valor do contrato, 300 mil, forma de pagamento mensal, mediante prestação do documento devidamente provado. Esse 300 mil é o valor total do contrato ou é 300 mil por seis meses? Total. Pelo seis meses. 300 mil pelos seis meses. Isso. O senhor tem certeza em relação a esses fatos, senhor Gerson? Dos valores e do período, não. Da existência do contrato, sim. Porque antes o senhor mencionou um valor maior de um milhão. Não, falei, vamos supor um milhão, não lembro do valor. Mas é algo que seja compatível com o desenvolvimento de um mercado de fora. Teve também uma quebra de sigilo fiscal dessa empresa JD. E aqui tem alguns apontamentos. consta aqui, por exemplo, que a empresa Ingevix teria pago 100 mil reais no ano de 2008 à empresa JD, antes até desse contrato. Acho que pode ser. Pouco em 2008, pouco em 2009. Mas esse contrato aqui é de 2010. 2009, né? Hã? Acho que a primeira data é 2009, né? É, é um contrato estranho, porque a assinatura aqui é 2 de novembro de 2010. Mas ele consta lá, início, em 2 de 11 de 2009. Bom, se o senhor me permitiu, gostaria de ver na nossa contabilidade como é que está isso. Depois consta também, em 2009, um pagamento de 260 mil pela Ingevix a essa JD. Todos devem ter contratos suportando isso. Mas foi realmente mais de um contrato, então? Pode até ser esse tecido. 2010 tem um outro pagamento de 650 mil. Em 2011, mais um de 100 mil. Faz sentido. Isso era para lobby, então, internacional mesmo? Lobby internacional. Não tinha, nunca falei com ele a respeito de Petrobras ou outras coisas. E esses pagamentos, alguém mais da Ingevix teria feito contrato com a empresa do senhor José Dirceu? Alguém mais? Não, o senhor assinou esse contrato aqui pela Ingevix de Engenharia. Teria algum outro contrato que o senhor desconheça, que eventualmente os seus sócios tenham feito com o senhor José Dirceu? Difícil. Porque o contrato, como eu disse para o senhor, a data aqui é 2010, né? Mas tem os pagamentos de 2008 e 2009. Vou verificar, mas acho difícil. Tá bom. Eram esses os esclarecimentos. E essa questão final do... Ou melhor, o senhor gostaria de dizer mais alguma coisa em sua defesa nesse processo? Se me fosse permitido, gostaria de esclarecer um fato aí que me conturbou muito a vida pessoal, né? Foi o primeiro susto que eu recebi. E foi um bilhete encontrado com o Paulo Roberto, que foi a ser capa do Veja. Em que o Paulo Roberto tinha lá uma série de anotações a candidatos, né? E estava lá entre os nomes, o do Otávio, o meu, vários outros, de contribuição possível para a eleição agora. Então, gostaria de aproveitar e esclarecer esse fato. Eu fui procurado no escritório de São Paulo pelo Genu, em nome do Paulo Roberto, dizendo que ele estava pleiteando ser secretário de Minas e Regia do candidato Lindenberg ao governo do Rio. Para isso, ele estava pedindo colaborações. Falei, olha, eu não... Só um minutinho, desculpa, eu tenho que interromper aqui por causa do tamanho do áudio aqui, mesmo minutinho.